Hoje a palestra será sobre as valquerianas. A gente vai falar um pouquinho do cuidado, do cultivo, e alguma curiosidade. Não vai ser uma palestra muito específica, vai ser para nós, leigos mesmo, né? Porque eu mesmo faz pouco tempo que comecei a cultivar. O Leandro Pires tem mais experiência, porque ele vem de Goiás e é a terra delas lá, né? Vamos passar, então. Bom, ela está distribuída em Goiás, Mato Grosso, Minas e São Paulo. Já a Novidor, que é parente dela, está em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Sul do Maranhão. A gente vai te mostrando a diferença entre as duas espécies. Essas aí são algumas bocriadas em situ, que é a novidade natural. Como pode ver, ela recebe muita claridade do sol direto ali. Só lembrando que essas fotos foram tiradas pelo Leandro, lá em Goiás. Ele gostava muito de passear e tirar as fotos, mas não arrancar da natureza, tá? E é uma boa também para vocês verem que na natureza, a flor não é perfeita. Elas são tortas, são comidas de bichinho, mas dá para a gente poder imitar na hora de cultivar nos vasos na casa da gente. Essa aqui está no cupim, também em situ. Essa também é uma outra foto que ele tirou. Essa aqui, curiosamente, ela está na pedra. E as raízes bem compridas e soltas. Então, ela não gosta assim. Para quem não gosta de planta que não fica com a raiz dentro do vaso, vai ter dificuldade, porque a valqueriana gosta de ficar assim. A vontade. Essas são partes da planta, que são os seus burros, e o seu burro mal desenvolvido, onde floresce. Porque como elas a flor, numa época seca, elas não desenvolvem um burro para poder floreir. Elas desenvolvem um semiburro e a flor sozinha para não passar muita energia da planta. Esse aqui é um outro exemplo de valqueriana em situ, como vocês podem ver, no cerrado, as árvores, elas tendem a ficar com os galhos para o lado. Não crescem assim, tão para cima, como a gente está acostumado a ver aqui na nossa região. Por isso que a planta, ela fica assim, ó. E é isso aqui que a gente tem que tentar imitar quando colocar ela em vaso. Deixar ela sempre na horizontal. Aqui a gente relacionou um pouco das plantas, assim, que teoricamente são variedades de valqueriana que podem ser encontradas na natureza. Porém, assim, o próprio Leandro diz, assim, que ele na natureza só viu a tipo. Então, aqui a gente relacionou que tem a tipo, a alba, a semi-alba, a cerúlia, a concolor, vinicolor, suavíssima, suave, flâmia, alba e senzigubra, que são variações de cor, tá? Aqui, é a grande questão, né, Cláudia? A gente tentou fazer um resumo prático das diferenças entre a valqueriana e a nobilia. Para que a gente, nós, leigos, aqui conseguimos, assim, de uma forma mais fácil distinguir o que é uma e o que é outra. Então, a gente fez um bate-pronto aqui para o Leandro vai falando a valqueriana e eu vou falando das características da nobilia. Bom, a valqueriana tem o tal, pode dar um semi-bulbo com desenvolvimento, pré-desenvolvido aqui a flor ou dar a flor na base, na ponta do bulbo aqui. E o crescimento, ela é bem tudo bagunçada. Nunca é uma coisa padrãozinha, bonitinha, igual a do setleira. Vai para o lado, para o outro, volta por baixo, por baixo, sai do outro lado. Ela é bem bagunçadinha para crescer. Já a nobilia, ela tem um crescimento mais organizado, sempre para frente, na maioria dos casos. Na flor, você pode ver que o lavelo dela tem que ser mais reto, mais plano, com a manchinha pequena, claro, aqui. Não dá uma mancha grande. É uma flor mais uniforme no lavelo com a pequena mancha clara aqui. Aí, no caso da nobilia, ela é bifoliada. Aqui, já na nobilia, ela apresenta uma mancha grande, amarela. Ela é bifoliada e nunca dá um semibulbo. Ela sai só na base de um outro bulbo mais leve. Ela não dá nenhum semibulbo e nenhuma haste na ponta do bulbo normal. Sempre é uma haste solitária sozinha. E o enraizamento da nobiliana dá mais raiz do que na nobilia. Ela pode dar raiz em qualquer época do ano, mais no início do verão. Já no nobilia, ela dá menos raiz. A tamanho, quantidade de raiz é menos no nobilia do que na nobiliana. Ela sempre está dando muitas raiz. Aí, na nobilia também, ela dá normalmente duas flores, pode chegar a três. Tem uma também, que é o bote da planta. Já no nobilia, ela pode dar normalmente a três, pode chegar a quatro, talvez até cinco. Tem que dar mais flores na planta. Aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho das raízes, né? Os cuidados que a gente tem que ter com as raízes desse tipo de planta. Bom, a questão é sempre dar bastante alejamento na raiz. Pode optar por um vaso de cerâmica, um substrato grosso, de secar de meio rápido e bem drenado com pedra no fundo, ou carvalho, ou isopor. Pode ser no tronquinho, que é o caso desse aqui, que depois eu vou mostrar para a gente analisar, que é uma marreca ontem. Vou mostrar o exemplo depois. Pode ser no peixe cor de madeira, com a placa acoplada. E no caso de região menos úmida, eu uso o vaso de plástico para uma maneira mais ouvidada, porque ela seca muito rápido. E até pode ver aí. Por igual, a gente vem aqui também. Vou deixar aqui para ver como que ela vai reagir aqui. E também pode usar, o canado, também uma cistinha para a banda, que também é bem areada, né? E seca rápido também. E nesse sistema aqui, o legal é que quando a planta está com flor, é fácil a gente colocar um cachepô bonito, deixar ela acoplada para decorar dentro de casa, né? E depois, acabou a flor, já é fácil de voltar para o orquidário ou o local onde se cultiva ela. Aqui também a gente está mostrando aqui na tela, para ser visível para todo mundo, como que as raízes ficam. Então, assim, ela vai sair para fora. O cachepô está aqui, só que ela já está saindo toda para fora. Não precisa se preocupar em replantar, trocar de vaso, porque elas gostam assim. Dá para ver, quando a gente vê o pulvo gordinho, a raiz clara, não precisa mexer. É que ela está gostando do ambiente, do jeito que ela está sendo cuidada. Aqui, a gente vai estar falando, assim, algumas pragas, as mais comuns em valqueriana, tá? A lesma, ela gosta de comer principalmente os brotinhos das flores. O momento que a gente mais espera, o momento tão esperado, depois de um ano de cultivo. Tem que tomar cuidado com lesma e caramujinho, porque a flor, ela emite um perfume tão gostoso, mesmo fechada, que manda atrair de longe. Acho que eles criam, eles correm. As lesmas e os caramujos, eles conseguem correr nessa hora para ir atrás das nossas plantas. Aí tem também a questão da coxonilha, né? E o principal mesmo é a vaquinha. Essa, eu falo que é uma joaninha disfarçada, uma joaninha do mal. Essa vaquinha também, ela toda vez que tem uma valqueriana com flor, pode procurar, que você vai achar uma vaquinha rondando. Orquidário, tá? O tipo de substrato que pode ser usado, pode picar pedaço de madeira térmica e dura, madeira boa, de alta durabilidade, colocar no vaso. Pode ser a casca de cedo picada, pode ser a casca de macadâmia. Eu gostei muito do uso da macadâmia. A casca de perola também picada. Pode usar a casca de perola amarrada, coplada no vaso, que está aqui ou direto na casca. Aqui, no caso, a casca de pinto, um pedaço grande. Não pode usar... Não. Esse aqui é um exemplo daquele substrato comum, aquele que a gente comercializa. O importante é deixar sempre... Eu gosto de vaso de barro, para a valqueriana principalmente. Um vaso de barro com bastante furo. Porque o principal dela é que o vaso seja bem drenado. Tem que ter bastante furo para não acumular nenhum tipo de água, tá? A questão da atuação, pode ser usado só o agulho de manutenção, 20, 20, 20. Se quiser usar a exploração, antes da exploração, dois meses, pode ser usado. Se não, não. Se o ambiente for adequado, legal, bom, nem precisa de usar o agulho. Porque a gente usa o plantiprote. Uma vez na semana, um grão para forneir do agulho. Eu até vou aproveitar para mostrar. Essa valqueriana aqui foi uma valqueriana que a gente até vendeu. Deve ter sido para alguém do núcleo até. Daqui a gente já consegue ver a forma que ela tem. Uma forma que é a mais desejada, né? Pelas pessoas. Que ela fica mais retinha. Aqui dá para ver que ela fica retinha. de perfil. Essa... A gente queria falar um pouquinho da feiticeira. Já foi falado em outra ocasião. No mês passado a gente comentou um pouco. É só para mostrar mesmo para vocês que a feiticeira é uma planta feia. Eu trouxe os dois vasos que a gente tem. Está aqui. Só que assim, é uma planta de bubo pequenininho, murchinho. Quem olha para uma feiticeira não dá nada para ela, né? Mas o formato da flor é maravilhoso. É a que forma a famosa cotínio de as pétalas, né? A característica maior dela é essa. Ela é horrível para enganizar, para desenvolver, para crescer o bubo. Ela é bem lenta o desenvolvimento dela. O que diferencia ela muito das outras é essa característica. É. É uma coisa, até um detalhe bom, assim, porque é uma planta que está sendo super valorizada, muito cara. E eu vejo, assim, muita gente vendendo gato por lebre. Então, se alguém quiser comprar uma feiticeira para... Porque a gente tem desejos, né? Então, sempre prestar atenção na planta em si. Sempre quando alguém oferecer algum corte de valqueria na feiticeira e esse bubo tiver enorme, gordinho, cheio de raiz, desconfiem. Porque uma feiticeira, ela é legítima, verdadeira, vocês vão encontrar ela, assim, com bubo pequeno, mas murchinho, folha pequenininha. Então, é uma boa dica para vocês poderem começar a comparar. Praticamente, sem raiz. Sem raiz. Enquanto as outras, assim, que replantamos na mesma época, olha um exemplo. Cheio de raiz. Ela cresceu um centímetro de raiz. E não deu flor ainda, que eu queria que ela tivesse florida para trazer para cá. Está aqui a foto dela. A famosa gotinha. Essa aqui também é uma outra foto que a gente trouxe. Foi uma planta que foi vendida para alguém aqui do núcleo também. para vocês separarem no formato. E aqui também ela é de perfil. Quando vocês forem querer adquirir uma valqueriana, sempre prestar atenção nesse tipo de detalhe, que é o que diferencia uma valqueriana mais cara de uma mais barata. Essa aqui é só uma ilustração para demonstrar, assim, a forma perfeita, que é o que todo colecionador, principalmente de valquerianas, eles buscam. É essa a forma perfeita dela se encaixar num círculo. Finalizando, já, que a gente quis ser bem breve, eu só queria agradecer, eu queria dedicar essa palestra ao Jorge Kawasaki, que foi ele que me proporcionou, assim, boa parte da minha coleção de valqueriana veio dele, foi confiada, dentre outras plantas da coleção particular dele, e faleceu recentemente, né? E, assim, muita coisa que eu conheço de conhecimento foi obtida através dele. E essa foto aqui é interessante, que foi alguns meses atrás, antes dele ter tido a fratura na perna, ele fez questão de fazer uma pose, segurar esse livro na mão para sair na foto. Então, a gente dedica a ele essa palestra, tá, gente? Muito obrigada. Qualquer coisa, depois vocês vêm aqui, tiram dúvida, pode olhar as plantas à vontade, tá? Obrigada, gente. No caso da valquiliana, da nobilio, essas raízes, é uma planta que enraiza muito bem, não tem necessidade de um estimulante para enraizamento. Só se tiver algum, algum bulbinho só ali que não quer dar raiz, alguma coisa, mas é bom ver se não tem algum caramugio comendo a raiz, porque em questão de enraizamento, as duas são ótimas, não tem o que preocupar com raízes nela. E você diz algum atuvo de enraizamento no caso da feiticeira? Poderíamos usar algum? Tem algum que você usa particularmente? Eu uso o plant project, que também tem nutrientes que é bom para enraizamento, agora o estimulante para raiz mesmo, eu não uso nenhum. A dolosa, essa parte aqui, que é essa parte do labelo, ela aqui em cima, ela é fechadinha aqui. Você pode notar que ele faz tipo uma coisinha fechada, ele nunca é liberado aqui. E a manchinha é um pouquinho maior também. Ela tem uma consistência mais... Aqui, o labelo, essa parte aqui. Essa é a planta dela aqui, é sempre mais larga também. A planta em si também é um pouco diferente. O bulbo é mais comprido, tende a dar ser bifoliado também. Entendeu? Na verdade, ela é uma cruz entre a alquiliana e a mulher. Isso, é isso aí. Fala um pouquinho da canela, você. É, o fungicida sistêmico. Qualquer um, o povo usa muito, está usando, voltando a usar de novo, que é bom, que é natural, uma coisa que não faz mal, é a causa da borda lisa. Água com cloro. Ah, tá, água de torneira. Água de torneira sempre injudiu, mas o cloro, ele evapora. Se você deixar a água pousar de um dia para o outro, parada, e usar no outro dia, já não vai ter mais, vai ser mais isenta de cloro, aí você pode usar normal. Porque assim, Gilberto, também, quando a gente pega a água, nossa água de torneira aqui, a partir do momento que a gente coloca a água no borrifador, alguns minutos depois, o cloro já evapora. Mas o uso do nosso vaporizador, tudo, para regar, qualquer cloro que venha sair no bico, ele já evapora mais rápido também. O ruim é quando a gente faz da mangueirada. Mangueirada, nem todo o cloro tem tempo de evaporar antes de chegar na planta. Pode queimar, sim. Sim. É porque a gente, todo mundo usa o mesmo tipo de água, né? É o mesmo, o mangueirão e a água está limpa. Então, até eu lembrei agora de falar para vocês de um outro detalhe, além da questão do vaso, com boa drenagem, uma dica para quem não consegue fazer a valqueriana florescer ou não consegue fazer a valqueriana ficar mais bonita, a escolha do local no orquidário ou no seu jardim. No nosso orquidário, o que a gente faz? Coloca elas na parte mais alta, a parte mais quente, porque ela tem que achar que ela está lá em Goiás. Ela não pode saber de jeito nenhum que ela está aqui em São Paulo. Então, deixa no local mais alto que receba maior luminosidade e que o cantinho que estiver mais quente. Então, você regando, ela vai escorrer a água, ela vai ficar no quentinho ali. Então, a probabilidade de ela se desenvolver melhor, soltar mais raiz e florescer, aumenta também, tá? Mais alguma dúvida? A calda gordaleza é usada no cal virgem e o sulfato de cobre na proporção 50-50. E tem na internet, eu não sei bem como que faz, que eu tenho que usar sempre o caderno para preparar. E tem lá tudo direitinho. Depois eu mando um link para o grupo lá do WhatsApp para todo mundo ter uma noção certinha. Porque tem um esqueminha de colocar alguma coisa metálica e ir fazendo mistura até parar de corroer o metal. aí é um ponto bom para usar. Na calda gordaleza você não usa mistura. Por exemplo, tem umas caldas gordalezas que já vêm prontas. A melhor é a feita. O que você tem que tomar cuidado na mistura, normalmente 30-30, 50-50, dependendo da fruta, a gente usa muito para a uva. Mas o pH, isso para a gente é o maior problema. A gente já viu gente perder flor, perder de tudo por causa do pH. Então, quando você mistura, cada cal tem, vamos dizer assim, uma variedade. calma e sulfato de cobre. Então, você tem que ter um medidor de pH ali, tem aquele de papel, para ver se está ali próximo de 6, 7. A gente já pegou situações normais, dependendo da água, que foi a 12. Aí é jogar e tchau. Mas na internet tem bastante isso, né? Legal. Tem uma coisa interessante também que eu vou falar aqui, que até o Leandro pode comentar aqui da questão de como são as valkirianas que vocês acham na natureza, como elas são o formato delas. Pode falar por isso. Bom, eu já vi muito valkirianas na natureza, bastante, de flor, inclusive todo ano eu ia visitar o habitat e viar elas florezadas. Nunca vi uma que você olha e fala, nossa, igual a valkirianas, você vai na exposição, você vê 50 valkirianas expostas. De umas 2 mil que eu já vi na natureza, não chega nem metade da mais ruim que vem na exposição. é tudo a coisa selecionada, cruzamento para obter a coisa melhor. Na natureza não tem isso, então é uma coisa boa ter plantas aqui para ter melhoramento inédito, cruzamento melhor, porque tende a pessoa mais a puxar para comprar ao invés de ir lá no mar buscar uma coisa que não vai valer nem 10 reais. E até um exemplo aqui de manobílio também, que é nativa, dá para ver a forma dela, é minha motoqueirinha. Ela tomou muito vento, toda, toda torta. E uma coisa que a Cláudia até comentou, a gente começou na reunião passada que a gente fez um bate-papo aqui, quem pode estar presente foi muito bom, e comentava esse problema da Dolosa. que infelizmente tem muita gente começando a orquidofilia e às vezes o pessoal vende uma coisa sendo outra ou então vai misturando e às vezes você compra uma planta sem identificação. A gente sempre pede comprar uma planta compra com identificação, porque a coisa mais difícil depois é você conseguir achar o nome de uma planta híbrida que é um híbrido complexo, tem várias plantas formando uma, possivelmente você nunca vai achar o nome, principalmente se for de produção massa. Uma coisa também que a gente percebe atualmente se eu for olhar aqui como normalmente uma planta encontrada no mato, como o Leandro comentou, são muito poucas aquelas plantas de formato bom. Pouco, e por isso também que o valor dela é tão alto, que são as plantas especiais, são plantas diferenciadas, a maioria não é. Só que também, da mesma forma que tem essas plantas, também tem gente que cruza com a Dolosa e depois faz um retocruzamento com a Valqueriana. Então, ao longo de tempo, ela vai perdendo aquela característica da Dolosa, com pétalas mais largas, o lapelo mais diferenciado e começa a puxar a característica da Valqueriana. É claro que isso leva muito tempo, se você for considerar que uma planta, desde o dia da polinização até uma segunda ou terceira floração, onde você vai ter uma ideia exata como vai ser que ela for, você pode levar uns seis, sete anos, talvez. Então, se você for pensar no retocruzamento para poder um melhoramento através de, no caso, hibridação, você pode levar uns 50, 60 anos ou mais. Então, não é da noite para o dia que você vai fazer uma planta ruim se tornar boa. Então, aí eu tinha essa planta aqui, através de, só de seleção genética, tem uma planta boa. Não é assim. Demora um longo, um longo período de tempo daquela planta ruim você selecionando, selecionando, pode ser mais de 100 anos. Então, a gente tem que abrir o olho às vezes quando uma planta é muito boa, mas, ah, não, foi por seleção, ela ficou assim. Muitas vezes tem uma hibridação escondida aqui dentro para trazer características que a pessoa quer de uma forma mais rápida, ou seja, você burla a natureza e aí o pessoal comenta também que é puro por cruzamento. você faz um híbrido, depois você vai voltando na valqueriana e ao longo do tempo o percentual da outra planta, no caso da lodgésia, é tão pequeno que a pessoa já considera como híbrido, de uma forma muito mais rápida. Mas aí ela é pura? Pura por cruzamento? Será que isso vale? Será que isso não vale? Fica a dúvida no ar. Então, vocês devem pensar o prazo que você leva para fazer uma planta em torno de 6, 7 anos. Será que em 15 ou 20 anos tem o tempo de uma pessoa fazer um trabalho de melhoramento genético? Será que vai? Será que tem tempo? Então fica a dúvida aí para vocês pensarem. Tá bom? A Lili quer fazer o tempo? Eu vou encerrar esse aluno. Como a palestra foi sobre valqueriana, nada mais que justo eu trazer uma planta para a rifa, né? Então agora a gente vai estar sorteando o número. Essa aqui foi uma rifa a parte, uma rifa nossa aqui para a palestra. Depois o Nath fez uma do núcleo, né? Número 11. 11. Cidinha! Cidinha! Tira essa bolsa, hein? Não, não dá. Parabéns, Cidinha! Ai, que feliz! Você não valeu! Cidinha, você consegue presentear a prova ou a chatea? Tem alguém que você apresentar? Acredito! Cidinha! Hum! Tchau, tchau.